O que é a memória mais antiga? Olha, a memória mais antiga, eu tinha oito anos, foi em 1928, na minha aldeia, que é o Resmaninhal, no Conselho de Itália Nova. Já ouvia a Maria Alice, numas grafonolas que havia pequenas, o fato de Proença, que me ficou toda a vida, na memória, minha mãe chorou de pena por me ver nesta má vida, mas ninguém, ninguém condena quem me fez assim perdida. Era o fado que se cantava nessa altura, eu tinha oito anos. Sempre gostei muito do fado, sentia uma atração muito grande para o fado. Então, os tempos passaram, eu aos oito anos comecei a tocar bandolim. Concei a tocar bandolim, e depois, aos nove anos, comecei a aprender música, e depois, mais tarde, aprendi guitarra e viola. E depois, quando vim para Lisboa, em 1943, no final, fiz a minha formação musical, e em 1949, enfim, a passos largos, tem que ser assim um pouco a passos largos, é que fui convidado pelo professor Martim da Assunção a formar um quarteto de guitarras. E o meu gosto pelo fado, eu tive sempre um gosto extraordinário pelo fado, o fado estava dentro de mim. E então, o quarteto de guitarras foi feito, um quarteto, realmente, que foi dos melhores que houve, foi esse, e um outro quarteto em que fiz parte, do Raul Nera. Foram os dois quartetos mais importantes que houve até hoje, foram esses, em que eu participei negras. De modo que, depois, isto foi em 1949, 1950, entrei no fado, profissionalizei-me no fado. E então, eu sou, eu posso mesmo dizer que eu sou uma pessoa do fado, porque gosto muito do fado. Que o fado é a música que mais me emociona entre todas as músicas que existem. Os fadistas têm que ser, têm que nascer para o fado. Porque há uma quadra em que diz que não é fadista quem quer, mas sim que é nasceu fadista, e assim é, porque é preciso ter condições, é preciso ter praticados de fadista para o cantar como deve ser. Porque há muita gente que canta o fado e que não devia cantar. Enfim, mas há muitas opiniões sobre o fado. Há os fados, os mais fados e aos menos fados, os fados que têm, que têm, que têm, enfim. Por exemplo, por exemplo, há várias vozes, há várias vozes, e qualquer voz pode cantar o fado. E não se pode dizer que não seja um fado. Simplesmente, é um fado que não poderemos dizer que é 100% fado. É menos fado do que um fado. Porque isto de falar de fado é uma tarefa que é muito difícil, porque cada pessoa tem a sua opinião, cada pessoa canta à sua maneira. É difícil nós chegarmos ao ponto de dizer isto aqui é fado, mas este já não é. É difícil, é difícil, porque o fado é quase tudo. Simplesmente é mais fado ou menos fado. Porque há pessoas que cantam mais fado que outras. Agora dizem, mas o que é o fado? Pois o fado é realmente quase, quase, quase difícil. Difícil, tintim por tintim, dizermos. Simplesmente, um fado é mais para se sentir do que é para se discriminar, para se falar dele. É mais para se sentir. Qualquer pessoa sente que é o fado, se sentir realmente, como se costuma dizer em termo popular, arrepiado. Se arrepiar, está a ouvir fado. Como se diz a expressão popular, quando os pelos se põem em pé é porque é fado, está a ouvir. E o fado vive um pouco da criatividade, do improviso. E isso realmente, quando sai bem, quando é bem feito, é bonito. Porque o fado é isso mesmo. E o fado vive um pouco da criatividade.